Música Quanto já me emocionei ao ouvir a tua voz Quanto já chorei ao ler o que escreveu a nós Pegou com sua vida e fez a igreja sim crescer O mundo deu perseguições e Deus te deu consolações O teu amor embriagou o mundo E fez a tantos jovens mergulharem mais fundo És o peregrino do amor Buscou os jovens com tanto ardor Ninguém jamais andou por tantas terras Ninguém levou a paz a tantas guerras Tentaram até calar a sua voz Em troca revelou o céu a nós O mendigo do meu Senhor Por isso eu te sigo Peregrino do amor Olhando tua agonia Só posso imaginar Que a própria Virgem Maria Veio te buscar E com os anjos te levou Ao mais lindo lugar E todos os santos lá Estavam a te esperar E foi por ter buscado A tantos jovens Que em tua Páscoa Juventude Veio a ti És um peregrino do amor Buscou os jovens com tanto ardor Ninguém jamais andou por tantas terras Nem levou a paz a tantas guerras Tentaram até calar a sua voz Em troca revelou o céu a nós Um mendigo do meu Senhor Por isso eu te sigo Peregrino do amor Tão grande era a força do teu bem Que até os maus vieram E te buscaram também És o peregrino do amor Buscou os jovens com tanto ardor De tuas fraquezas não nos fez segredo E deu a ordem pra não termos medo A fé não está no corpo que se inclina Mais está na alma do que crer Eu creio que és o nosso intercessor Por isso eu te sigo Peregrino do amor Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Hoje é o quinto dia da novena de São João Paulo II E o tema é juventude São João Paulo II fez a homilia Na jornada mundial da juventude Em 15 de agosto de 1991 E nessa homilia ele disse Você deve fazer exigências a partir de si mesmo Mesmo que os outros não exijam de você Só fazendo exigências de si mesmo Ao contrário do consenso universal que diz Tome o caminho mais fácil Você pode perceber outros desafios do Papa Escolher ser mais Em vez de ter mais O ser mais de um jovem Hoje é a coragem de permanecer cheio de iniciativa Você não pode renunciar a isto O futuro de todos depende disto Fiel a um testemunho dinâmico de fé e de esperança Jovens amigos Sede benditos Sim Sede benditos junto com Maria Que acreditou no cumprimento das palavras que lhe disse o Senhor Sim Sede benditos Que o sinal da mulher vestida de sol Caminhe convosco Com cada uma e com cada um Ao longo de todos os caminhos da vida Que vos conduz ao cumprimento Em Deus De vossa adoção filial em Cristo Verdadeiramente O Senhor realizou maravilha em vós Dessas maravilhas Queridos jovens Deveis ser sempre testemunhas Coerentes e valorosos Em vosso ambiente Entre vossos coetanos Coetanos aqui um parênteses Entre as mesmidades Em todas as circunstâncias de vossa vida Está ao vosso lado Maria A virgem dócil A todos os sopros do espírito Aqui com o seu sim Generoso Ao projeto de Deus abriu ao mundo A perspectiva Longamente ansiada Da salvação Olhando para ela Humilde serva do Senhor Hoje elevada a glória do céu Vos digo com São Paulo Deixai-vos conduzir pelo espírito Deixai que o espírito de sabedoria e inteligência De conselho e fortaleza De conhecimento e piedade E temor ao do Senhor Penetre em vossos corações Em vossas vidas E por meio de vós Transforme a face da terra Revesti-vos da forças que brota dele Convertei-vos em construtores de um mundo novo Um mundo diferente Fundado na verdade Na justiça Na solidariedade E no amor Queridos amigos Recebei o Espírito Santo E sede fortes Nesse quinto dia Em que a gente está falando Com esse tema tão forte Que é a juventude E esse início Dessa homilia do São João Paulo II Em que ele diz Eu quero até repetir esse trecho Você deve fazer exigências A partir de si mesmo Mesmo que os outros não exijam de você Hoje você ser jovem É uma palavra tão bonita Tão forte Em que os sonhos A vontade É de conquistar esse mundo Realizar sonhos Muitas vezes o jovem Deixa de se perguntar O que é ser jovem Como eu posso ser jovem E aqui ele Remete a esse texto Que a exigência Deve sempre partir de si mesmo Para mim poder ser jovem Qual é a diferença Minha para esse mundo Nesse mundo da juventude Difícil é você ter um Objetivo E você mantê-lo E você mantê-lo O texto fala fielmente Para você seguir naquilo Que é a tua essência Traduzindo todo esse texto Eu colocaria essa palavra A palavra de essência Você conseguir Olhar para si mesmo Olhar para um futuro E ter a essência De você ser quem você é Sem deixar que esse mundo Te toque de formas erradas Sem deixar que as pessoas Opinem Naquilo que você Acredita E principalmente Que você consiga ser Nessa juventude Um servo de Deus Essa exigência Que o São João Paulo Cita É que nesse mundo Você conseguir fechar os olhos E você realmente Enxergar Aquilo que Deus fez No teu coração Aquilo que Nossa Senhora Foi capaz De aos 13, 14 anos Receber a visita Do Espírito Santo E ela poder falar Faz em mim a tua palavra Imagina você ser tão jovem E poder ter Essa decisão Pra tua vida Sem poder você perder A tua essência Sem ninguém poder Influenciar naquilo que você é Ser jovem Ser jovem Nesse mundo de hoje É tão difícil É tão caótico E usando dessa palavra É tão cafona Se você não tiver As suas qualidades As suas qualidades O teu pensamento Você vai perder A tua essência Seja jovem igual Jesus E faça exigências Pra tua vida Dessa juventude São João Paulo II O amor Poder Crescer Crescer Quero voltar Voltar A Deus meu olhar Seguir ao seu encontro Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem em minha história Tua glória Tua glória Tua glória Quero ver Quero ver O amor Vem ser Vem em Espírito Santo Sobra em mim Em teu canto vem jorrar, me saciar, é na tua vontade o meu lugar. Em minha dor, salva-me Senhor, faz-me ir além, torna-me alguém, pois nada eu sou. Sem tua mão, Senhor, és minha paz e segurança, meu sentido e esperança. Vem ser meu tudo, visitar meu nada, eis-me aqui. Eu creio em ti, vem dar-me coragem pra viver sem medo, acreditar e confiar. Sim, serei capaz de um novo canto entoar. Oremos. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São João Paulo II, rogai por nós. São Padre Pio, rogai por nós. Nossa Senhora, rogai por nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo ouviu-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos Céus, tem de piedade de nós. Deus Filho, Redentor do Mundo, tem de piedade de nós. Deus Espírito Santo, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Perfeito discípulo de Cristo, rogai por nós. Generosamente dotado com os dons do Espírito Santo, rogai por nós. Grande apóstolo da Divina Misericórdia, rogai por nós. Fiel Filho de Maria, rogai por nós. Totalmente dedicado à Mãe de Deus, rogai por nós. Perseverante pregador do Evangelho, rogai por nós. Papa Peregrino, rogai por nós. Papa do Milênio, rogai por nós. Modelo de diligência, rogai por nós. Modelo dos Sarcedotes, rogai por nós. Que extraístes forças da Eucaristia, rogai por nós. Homem incansável da oração, rogai por nós. Amante do Rosário, rogai por nós. Força dos que duvidam de sua fé, rogai por nós. Que desejastes unir todos aqueles que creem em Cristo, rogai por nós. Conversor dos pecadores, rogai por nós. Defensor da dignidade de toda pessoa, rogai por nós. Defensor da vida desde a concepção até a morte natural, rogai por nós. Que rogastes pelo dom da paternidade para o infertil, rogai por nós. Amigo das crianças, rogai por nós. Líder da juventude, rogai por nós. Intercessor das famílias, rogai por nós. Consolador dos sofredores, rogai por nós. Que valorosamente supostaste vossa dor, rogai por nós. Semeador da divina alegria, rogai por nós. Grande intercessor pela paz, rogai por nós. Orgulho da nação polonesa, rogai por nós. Brilho da Santa Igreja, rogai por nós. Para que possamos ser fiéis imitadores de Cristo, rogai por nós. Para que possamos ser fortes com o poder do Espírito Santo, rogai por nós. Para que possamos ter confiança na Mãe de Deus, rogai por nós. Para que possamos crescer em nossa fé, esperança e caridade, rogai por nós. Para que possamos viver em paz em nossas famílias, rogai por nós. Para que possamos saber perdoar, rogai por nós. Para que possamos saber suportar o sofrimento, rogai por nós. Para que não sucubamos a cultura da morte, rogai por nós. Para que não tenhamos medo e corajosamente combatemos as várias tentações, rogai por nós. Para que interceda e nos obtenham a graça de uma morte feliz, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Rogai por nós, São João Paulo II. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.